bom olá pessoal bem vindo eu sou dan roptmanado já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e o pessoal está perguntando dan pelo amor de deus eu tenho que pegar o estado de itaim aonde eu consigo não se preocupe meu amigo a night wave chegou aqui então você tá louco aí por um estado de itaim chegou calma tem até onde catar esse estado de itaim mas é tão difícil eu prefiro espera um pouquinho chegou a night wave então vamos dar uma olhadinha aqui que temos interessante na hora perto aqui está aqui ó night wave nix da nora volume 4 não fica também os 8 meses daqui a pouco em falou bom que temos aqui temos aqui os créditos então esse crédito aqui a gente não crédito aqui crédito aqui ó isso aqui tá fora outros que dá bastante bônus de crédito também não eu tô com zero é isso que sabe em baixo ofrendas e créditos e você está comprando aqui ó tá entre outros bíblos aí mordes tem que ser o estado de itaim beleza então dá preferência aqui gente ó os moldes é principalmente os moldes que tem aqui né e também aqui na aparência depois deixa depois de aparência então você está precisando aí o reator ouroquim essas coisas rapaz 26 aqui bom é que temos aqui ó e está tudo aí tá então você estava comprando aqui você tá aí como se faz para conseguir aqui ó o mosquito acho que eu comi um mosquito cara essa é mosquitinho o biscoço vai gostoso que noja acho que é um mosquito não tem água aqui bom seguinte vai continuar aqui que a gente tem que essa pessoa sabe que no vídeo do vídeo né então vai assim mesmo com o mosquito sem mosquito seguinte temos aqui ó tá então a mate inimigos com dano tóxicos é de boa venda qualquer parte pro crédito vou fazer umas coisinhas que são rápida não matar e mirar ajudar o clean o clean né que é fácil missão de incursão dá pra fazer também obtém a 30 obtém um total de 5 mil reputação também aqui ó eu vou fazer alguns aqui que são bem rápido será interessante tá seguinte ó colete resíduos vôme vou fazer uns bem rápido pra vocês ficarem sabendo tá mas antes mais nada o que temos aqui ó temos aqui né temos um catalisador isso aqui coleção do operador emissário espaço de armas paletinha de cores tá vendo eu tô pulando alguns a gente paletinha de cores temos aqui uma estátua né da o que tá já é legalzinho também isso aqui o co cor o co o co a cada alvo eliminado recarregar 20% das munições o co cor a chance de status a chance crítica interessante aqui beleza temos aqui um pacotinho também aqui ó 20 mil curvas tá forma sempre bem vindo o que é isso aqui garras skin um visual biótico para garras legal isso aqui interessante dá pra ver não dá pra ver só quando tinha usando o pessoal perguntou da onde você consegue essa sombreira se você usa na sua conta vai ser a zero tá aqui ó tá sombreira fracca tá vai demorar mais um tempinho número 14 aqui aí mais espaço de warframes que tem interessante aqui um kitzinho ó conjunto de armadura adaptador de arma que isso aqui opa 3 trapaça na morte finalização 15 por cento de chance de ficar invisível interessante aqui né só preciso lembra o arcane precisa de 21 para deixar ele full tá aqui tô dando 3 tá vou pôr rapidinho aqui tem um interessante aqui outro batacó interessante também esse mole beleza e entre eles aqui né mais forma depois tem aqui efêmero opa essa efêmero aqui gente ó eu gosto de usar esse efêmero aqui na minha sarim é bonita viu isso aqui e aí depois aqui no finalzinho temos aqui um kit né genético para colocar no seu cobrou tá e aí não é nossa famosa forma umbra que vem a cada dois meses não tem chin vem na night wave e às vezes alguns alerta e depois aqui temos a coleção de traje keller peregrino interessante aqui falou gente tá vou fazer só alguns aqui rapidinho ver ó vamos lá fazer esse aqui ó vender qualquer coisa por crédito e ajudar o cliente não então temos aqui obtém a total de combinado de reputação foi só uns três que rapidinho você vem aqui ó a primeiro é pegar um item da forja né então vamos vir aqui já pegar pegar aqui um um vamos pegar uma forma tá pronta ó tá só fazer rapidinho aqui ó lá construir aqui ah esse aqui não tinha você vai tirar de ontem né porque é fácil vender o item aqui né vende um mod mod velho rapaz aqui por crédito né olha lá vem aqui ó pega um modzinho aqui ó confirmar vende um por crédito certo ó lá fácil eu vou só mostrar do 1 ou 2 que é mais fácil fazer aqui ó vou deixar o jogo solo aqui ó aqui é só pra gente ter um finalzinho aqui ó vou lá em demos vai ser muito rápido vou vir aqui em demos ó espero que isso aqui não fique meu essa útil esse último nix da nora ficou quanto tempo aí uns sete meses oito rapaz o pessoal esqueceu do morta bezerra aí porque ficou e o pessoal ficou né ficou dez dias mais ou menos sem é uma semana e pouco ficou sem em night wave ó eu vou fazer isso aqui gente aqui ó nix da nora temos aqui ó ó aqui ó é obtenha também não um total de combinado 5 mil reputação você vai fazer o seguinte ó vem aqui ó esqui viagem rápida em demos ó falar com a avó aqui ó vende uns bagulhinha com ela aqui eu tô com tá cheia puta tá cheio meu então deixa eu gastar isso aqui se eu comprar umas se eu ver o que eu faço aqui se eu comprar umas viagem rápida botar aqui comprar umas relíquia né nossa a gente tem que comprar duas pronto pra doce líquia que pacote de relíquia né tá vou vender a reputação lá voltando para mãe eu tinha gastar né viagem rápida vamos falar com a mãe de novo avó vamos trocar aqui ó só pra não sei muito aqui confirmar aqui ó certo eu troquei aqui com ela pode ser pode ser em demos certo a gente só para você fazer isso aqui ó tá vendo beleza apertou apertar o qp ó tá já fiz mais um que eu tô conseguindo 1.500 tá e aí só para finalizar aqui o volume é o seguinte gente ó tá indo aqui ó olá colete volume eu faço tá deixa eu deixar aqui jogo solo viagem rápida vou falar falar com a mãe que assim que eu fico de frente com a porta saída perto essa aqui ó pode nada só vou lá fora só isso aqui isso aqui é fácil a gente não vai gente porque foi usar isso aqui e droga vamo lá pertence que ele é o 5 peguei não volta ó a rota aí você pega aqui ó não sei nem completar a missão da gente só vai lá fora mata procura os vôme agora tem um azulzinho tem um vermelhinho tá o azulzinho mais fácil achar eu vou fazer bem rápido aqui só para a gente mostrar para você que tem que fazer que às vezes a pessoa pergunta dá uma pergunta que eu acho que você não é necessário do vôme essas coisas vamo lá vou só pegar um ó só aqui ó tem um azulzinho tá vendo aqui ó vem aqui ó pega esse azulzinho aqui ó beleza ó vou pegar só aqui para você ver ó tá esse aqui outro aqui outro azulzinho desse e esse aqui ó pegou aqui ó tá são 5 tá gente vou ver se tem mais aqui ó ó tem mais outro aqui ó ó aqui ó você completa tudo aqui não sei se eu vou completar se não der acho que não sei se vai dar mas acho que vai dar 14 você entra e sai de novo e faz tá vou achar outra bolinha ali azul ó tem ó tem essas manchinhas aqui azul que foi mais fácil ali também tem e ali tem esse aqui eu peguei e esse aqui peguei esse aqui também se faltar eu faço de novo tá vendo tem essa mancha ali foi essa aqui foi essa aqui foi essa aqui são 3 manchas só só o azul é mais fácil de achar do que aquele vermelhinho que me bagunça a mente muito vermelho na tela beleza gente ó não vai dar todo o ponto mas aí você entra e sai de novo beleza aqui ó acho que vai ter dado uns 10 aqui 10, 13 vamos ver ó lá peguei 12 tá vendo ó certo tá ó se eu apertar aqui o P ó apertar o S na verdade né tá vendo aqui ó já peguei mais fotos da entrada agora eu entro de novo lá completa a missãozinha e só falou mais uma vez queria convidar você a participar das nossas lives se eu só clicar aqui pra você mandar o link então você quiser participar das nossas lives aí tem sorteios diários temos clã tem discord então só colar nossas lives a partir das 18 horas de segunda a sexta às vezes faz sábado às vezes domingo depende depende do dia falou gente então aproveita aí aproveita que domingo já já mudou de novo tá deixa eu apertar aqui esse de novo tá então a night wave o que acontece pega o máximo de pontos que você puder aqui porque domingo vai vir vai vir uma outra rotação então né faz hoje amanhã e sábado beleza aí pega os seus pontos aqui tá calipado e falou deixa lá no meu vídeo espero você na nossa live na twitch até mais tarde às 18 horas tô aí online vem participar aí dá pra tirar as dúvidas também na sua cabeça aí vem lá falou gente até mais tchau